Eu acho que esses eventos são importantes para aumentar a capilaridade da associação, porque quando você faz os eventos regionais, você tem a possibilidade de participação de pessoas que, eventualmente, por diversas razões, inclusive financeiras, não têm condição de participar do evento nacional. E, por outro lado, quando você espaça o evento nacional, você pode qualificá-lo, no sentido de que pode ter coisas mais elaboradas, que, eventualmente, a lógica da apresentação anual não contempla. E, por outro lado, mostra também a pujança da área. É uma área que cresce muito, consegue realizar eventos muito grandes, que significa que a pós-graduação em educação no país está crescendo. E, mais particularmente, do Centro-Oeste aqui, o que você acha desse fortalecimento dos programas aqui, de ter mais um encontro? Eu acho muito importante, porque é uma área, uma região cujo crescimento é mais recente, ainda que tenha programas bastante tradicionais, e é uma das áreas onde nós temos potencial de crescimento da pós-graduação na área de educação muito grande. Então, a realização de um evento desses, eu acho que ajuda a alavancar a criação de novos programas, de qualificação dos existentes, enfim, de fortalecimento da pós-graduação em educação na região. E, mais particularmente, do Centro-Oeste aqui, o Centro-Oeste aqui é o Centro-Oeste aqui é o Centro-Oeste aqui.